salve salve meus parceiros da hora eu sou eu começando mais um vídeo aqui pra vocês e aí rapaziada como vocês estão na hora legal mano é o seguinte hoje academiazinha nova nova fit de aparelheiros faz um vídeozão treinando lá hoje vai ter degustação lá da outfit suplementos então bora lá mano acabei de chegar aqui vou subir lá eu já treino uma vez mano academia é top eu vou mostrar pra vocês beleza muita gente aqui da região não conhece então vou lá apresentar academia pra vocês mano chama que bagulho é top pra você que é novo no canal seja muito bem vindo mano não se esqueça já deixa o like mano já ativa o sininho bora lá tio bora lá treinar então pelo estacionamento escadinha de leds né tô fazendo elevador aqui ó e ali a entrada tá ligado como eu vim pelo estacionamento aí eu subi a escadinha aqui e eu ia dar acesso a academia lá em cima e chama e aí tá louco rapaziada mano tô fazendo um vídeo de outro blog mais tá ligado aí academia coloca no comentário aí mano qual tipo de vídeo que vocês mais curtem beleza que aí eu consigo gravar pra vocês aí da hora e aí mano já tô morto filho vai e aí cansa hein né já é um cardiozinho já mano chama boa rapaziada então chegamos aqui a nova fit já tenho acessinho vip aqui pra nós ah moleque tá ligado né pessoal Mano, hoje tá rolando uma degustação aqui da Outfit, que é onde eu trouxe aqui na loja de suplemento, é o seguinte rapaziada, chama, hoje é da Black School, degustaçãozinha, é de papo, isso aqui é academia, mano, se quiser vir, aí já tem um inscrito novo, já dá um salvinho aí pra nós, vai sair lá no vídeo, tem bolança pra treino? Lógico, o Babi já tá fumigando, já tá fumigando, dá hora? Já tá fumigando o nome dele, de quem? Um suplemento, é da Black School, mano, ele é body crash o nome dele, é sério, eu tomei o bagulho, eu vou pegar uma água ali pra aproveitar o fosso aqui pra baixo, fui lá fazer o negócio, comecei a me fumigar, mas deve ser só impressão, aí toma o outro fosso, levantando aqui, senti a fumigada, formigada, bagulho da hora, mano. Vai, vai dar uma... Lá embaixo você vai vender? Você ficar lá embaixo, vocês vão vender? Vai, vai vender sim, beleza? A gente vai ficar aqui embaixo. Vai até lá, vamos ver se eu vou fazer. Ah, acho que é mês que vem. Beleza? E é spoilerzão aí, rapaziada, mês que vem aqui, vai abrir a loja aqui. Eu vou apresentar a nova Fit aqui pra vocês, mano. Aqui vai ser a entradinha do elevador, tá ligado? Top. E aí, bom, já tá autorizado gravar, só embaçar dessa música aqui, tá ligado, mano? Essa música aqui é embaçada, vai dar o direito de autorar, acho que se lasque, bora pro vlog. Ó, armário, consultoria, sala dos professores, olha lá, só dá um salvinho ali, ó. Professorzinho da hora, gente vai passar a onda. Tem saladinho dança, pá, esses guaratas assim. E aí o fundão aqui, ó. As aparelhagenzinhas. E, mano, a escademia é muito louca, pelo lado, topzera demais. Hoje tá loucada, mano, cheião. Agora que bora, mano. Vamos dar um treinão aqui rapidão, que hoje a gente tá corrido. Então é isso, meus parceiros. A bichudinha aqui, ó. Tão voltando aqui. Então aqui é a loja. Do ladinho mesmo da Cristal, beleza? Galera, não deu muito pra gravar lá, porque tava mó correria. É... Eu tinha que vir pra essa loja aqui, porque o Rafa foi lá fazer a degustação e aí não tinha ninguém pra ficar aqui. Então eu tive que correr pra cá, pra poder ficar aqui. E dar uma força pro cara, né, mano? Então é isso. Essa aqui é a loja. Essa loja física, né? Tem aqui lá no quiosque que eu fico. Que vocês... Quem me acompanha no Instagram tá ligado. Sempre que eu tô postando. Tem as promoçãozinhas e tudo. E o que tá na oferta aqui, rapaziada, ó. Universal. Creatina tá 99 no Pix. Tem da Integral Médica. Tem da Max Titanium. Tem pré-treino Horus. Way 100%. Tem 3W também. Top. O que o menino falou é esse daqui, rapaziada. Bone Crusher. É aquele pré-treino lá, que dá umas pericadas lá, que é da hora. Tá saindo 100 reais. 99,90. Beleza? Mostrar aqui o paredão da loja. Tá tendo, hein? Então... É isso, mano. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Se você já é das antigas, mano. Só um salvinho pra você. Beleza, rapaziada? É isso, mano. Esse foi meu dia hoje. A gente foi lá treinar. Foi fazer a degustação. Deu a lavada na moto. Tamo aqui hoje. Dando um trampinho. E... Bora, né, rapaziadinha? Que... Nada bem fácil, né? Então... É isso. Sem mais delongas aí. Um abraço. Fica com Deus. Bom final de semana. E tamo junto. Valeu. Falou e fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.